Bom dia Calimera, estou aqui em Atenas, Monarchiraca, bem no centrinho onde fica a praça Monarchiraca E aqui tem uma loja de sucos super deliciosos, sucos bem naturais Tem manga, abacaxi, banana, faz uma mistura super natural pra vocês Vem cá pra vocês conhecerem o nome aqui no fio Vem ali, a praça fica ali, então de lá pra cá é um fio Vem cá pra vocês conhecerem a lojinha, que bacana, as frutas são naturais E ali ele está preparando um suco Ele está fazendo um suco de laranja, abacaxi e maçã Vamos ver lá, chega lá mais perto o zoom Pra gente ver ele preparando o suco, olha só, é bem natural, vale a pena E é super rápido, você toma um suco assim, coisa de minutos Faixa de vários preços o suco O mais em conta é 2 euros Em plena Monarchirac, na rua Pandrossul não tem erro, é a única lojinha de suco que tem bem aqui em Monarchirac, perto da praça Olha lá que delícia, vamos ver Vai bater agora o suco, ó, que delícia Vai bater agora o suco, ó, que delícia Isso, super Então, um suco desse custa 3 euros, bem natural, caso é o peixe e uma cerveja Pessoal, vamos ser natureba também aqui em plena Monarchirac, olha lá que legal Em um minutinho seu suco tá pronto pra você passear pelas Ruelas de Atenas Olha que legal E tá pronto É muito gostoso O suco, quer ficar listopo ali, olha só pessoal, o nome da loja, ó Kimopil, bem aqui em Monarchirac, não tem erro Constantino? Constantino? Prince Prince É, ó, viu pessoal? Esse suco, o nome é Kimopil, olha que delícia E fica bem aqui em Monarchirac, ali a praça, o metrô Não tem erro Vem pra cá, vem pra Grécia e vem deliciar com o fruto natural da loja Kimopil Ok pessoal?